Música Mais Estilo é um oferecimento de Espacio Bianco, consultoria de moda noiva Suzy Ramos, 3028 3486 Olá, isso está começando o programa Mais Estilo, está começando com uma grande novidade A volta da necessaire dourada e o que tem aqui dentro você vai poder ganhar Sabe como? Curta a página do Mais Estilo no Facebook Escreva e mande uma frase bem criativa sobre beleza Eu até quero ganhar porque olha, está recheada Bom, e agora a gente vai começar o programa com uma matéria bem linda Vamos ver? Música Conforme eu combinei com vocês no último programa Nós vamos falar sobre esse meu novo visual O que vai se usar nessa próxima estação E o meu cabeleireiro Rodolfo Júnior vai dar dicas do que ele fez comigo Ano novo, cabelo novo, né? Tudo bom, Rodolfo? E aí, Cidinha, tudo bem? Ano novo, visual novo As loiras vêm trazendo uma ditadura do cabelo claro há muitos anos Que esse ano, infelizmente, não vai ser o ano da loira no outono e inverno Esse ano é o ano das morenas Você olhar o cabelo da Giovanna Antonelli Que vem entrando com aqueles tons acobreados, marrons Está estourando muito esse ano o marrom que vem voltando Uma surpresa são os cabelos vermelhos que a gente não via há muito tempo Esse ano ele vai voltar bastante também Uma tendência muito forte agora para 2013 São as franjas que você já usa Mas muitas mulheres não usavam Uma surpresa para muitas pessoas foi a Michelle Obama Que apareceu com aquela franja Que todo mundo ficou surpreso Várias atrizes hoje estão sendo adeptas da franja Porque é um coringa Às vezes no dia a dia, a pressa, a rapidez Não dá tempo de você arrumar o seu cabelo O rabo de cavalo é uma coisa que vai voltar com tudo Não aquele rabo de cavalo assim na academia Para festas é um penteado bem legal que está se usando E falando em penteado, uma tendência que vai voltar Eu não aprovo muito, mas as mulheres gostam Aquele cabelo bem liso, bem colado Rente a cabeça com gel, com pomada Vai tirar um pouco aquele volume do moicano Então essa tendência está voltando também Uma outra coisa que vem voltando Você pode perceber que esse ano, outono, inverno Ele está trazendo muita coisa Está relembrando a década de 90, 80 O cabelo de lado, repartido de lado Quem não lembra antigamente quantas mulheres usaram Né Cidinha, o cabelo de lado Esse ano eles estão voltando com tudo É uma tendência que assim, vem para inovar Mas Rodolfo, as morenas, as ruivas E eu continuo loira Com certeza, loira nunca sai de moda Inclusive agora mudando o corte Os cortes desconectados mais curtos São uma tendência que não se usava antigamente no outono Principalmente no inverno Era época que você via as mulheres deixarem o cabelo crescer Para proteger a nuca, a orelha Mudou demais gente, olha que bacana Hoje no inverno você pode usar um cabelo assim mais curto Todo desconectado A Cidinha a gente pode usar como um camaleão Que ela está sempre mudando de visual e nunca está fora de moda Está sempre com uma cor que não sai O loiro, ele é clássico Você pode estar mudando a tonalidade em qualquer estação Quem é loira nunca vai deixar de ser loira por causa da estação Rodolfo, para finalizar Dá uma dica para quem está nos assistindo E quer muito ser loira Apesar de toda essa tendência E como não deixar o cabelo amarelar Manutenção É fácil você hoje no seu cabeleireiro Sentar e conversar com ele E resolver clarear o cabelo Isso qualquer um faz Mas para manter um loiro saudável e bonito Você exige totalmente manutenção Se você é uma pessoa que tem um cuidado totalmente no salão Converse com o seu cabeleireiro Hoje existem todas as lojas de cosméticos Produtos para isso O total resultado final tem que ser o que? Cuidado Não deixar o cabelo amarelar Se você for para a piscina Passa um creme bacana em cima Existem cremes com protetor solar Eu sempre costumo dizer isso aqui Muitas mulheres não sabem disso Mas hoje existem no mercado E assim, hoje só tem realmente cabelo feio quem quer Porque hoje tem produtos de todos os preços Para todos os bolsos Bom, isso é dica do rei das loiras Ele que sempre cuidou de mim Ele sabe o que ele está falando Gostou? Então vem até aqui o Renan Cier Bom, agora a gente vai para o intervalo Mas não sai daí não Eu já volto Bom, e o programa terminou Estava gostoso, bem movimentado E agora está na hora de dizer o que tem aqui na Necessaire Dourada Vamos ver Não esqueçam, tem que curtir a fanpage do Mais Estilo E mandar uma frase bem criativa falando sobre beleza Porque beleza tem tudo a ver com isso Olha que delícia A coleção Black Crystal do Boticário Você viu na matéria Olha, está bem completa Tem rímel Gloss, blush Tem demaquilante Até um perfume Gostou, né? Eu também quero concorrer Eu espero que você ganhe E o programa terminou Mas eu volto Eu espero você Mais Estilo É um oferecimento de Espazio Bianco Consultoria de Moda Noiva Suzy Ramos 3028-3486 Meia